Buscar o fabricante, buscar o fabricante, lá de Joinville, lá de Santa Catarina, tá expondo o seu ônibus double-decker aqui em São Paulo, na feira Latibus na Transpúblico 2022, mas que beleza, uma feira de negócios aqui em São Paulo, uma feira especializada aí, para que as empresas, as fábricas possam estar em conjunto aqui, fazendo aquela social entre si, para fechar em grandes negócios aí para o setor de transportes. Então, esse que está com a ausência dos espelhos retrovisores aqui para o motorista, mas aí talvez você me pergunte assim, mas Jogo, mas sem espelho retrovisor dá para operar? Como assim? Não entendi nada, pois é, sem os espelhos retrovisores, como se fossem aqueles caminhões que dispensam os espelhos para colocarem câmeras no lugar dos espelhos. Então, esse daqui que está com a ausência dos espelhos e com a presença de monitores aqui para o motorista, a gente vai mostrar já já. Então, o double-decker da marca, o Vistabus DD, com essa cor aqui, com esse tom acobreado, dois tipos de serviço, o semi-leito lá em cima, o leito aqui embaixo, mas nesse caso aqui, esse que está em demonstração, com uma configuração bem específica, que eu já vou mostrar para vocês tudo certinho, na mecânica Volvo, o B420R. Para quem gosta aí de observar a característica geral do veículo, lanterna traseira com LED, detalhe para a parte aqui do pisca, integrado com a própria lanterna também com LED, a nomenclatura do chassi, o Volvo B420R, com essa traseira robusta, hein? E eu, na minha opinião, a traseira dos ônibus, buscar para essa linha aqui, para os double-deckers, a traseira que eu acho mais bonita do mercado, qual que é a sua opinião? Qual que você prefere para os double-deckers? O buscar? O Marco Polo? Ou, comigo, eu quero saber a sua opinião. Então, mais uma vez, um ônibus 6x2, são seis pontos de apoio por dois pontos de tração, a mecânica Volvo, dois pisos, dois serviços, nós vamos conhecer a parte de baixo de salão, a parte de cima, mas primeiro a parte de cabine. Vamos lá conhecer, vamos ver como é que é, como que é a operação para quem dirige, para quem trabalha e também para os empresários. Vamos começar a conversar. Eu tenho um monitor, lado direito, fazendo a visão do espelho, lado direito. E a gente também tem um monitor, lado esquerdo. Então, olha que negócio bacana, olha como é que funciona. São duas imagens que aparecem aqui nesses retrovisores. Então, eu tenho a imagem principal superior e mais uma imagem auxiliar. E aí, eu olho aqui para o lado e eu observo o mesmo tipo de imagem, uma principal e uma auxiliar. Vamos só bater um papo aqui rapidinho sobre esse conceito que eu quero saber a opinião de vocês. Olha só, duas coisas. Para o motorista, será que ajuda mesmo dar um campo maior de visão, uma facilidade por você ter essa tela aqui mais próxima de você? Legal. Agora, para o empresário. Conversando aqui com as pessoas, com o pessoal que trabalha no ramo, o que o pessoal aqui estava comentando? Ó, imagina se uma câmera desse sistema quebra, falha, se o cabo se rompe, se a tela começa a parar de funcionar, começa a ficar piscando e tal. Pessoal, quanto tempo, olha só, quanto tempo eu vou precisar ficar com esse ônibus parado na garagem para que eu consiga fazer o reparo da câmera, do monitor, do cabo, do chicote, enfim. Sendo que num espelho tradicional, se eu vou lá, troco o braço, troco a lente, já fica tudo certo. Ó, o pessoal levantou uma situação que agora que eu fiquei pensando, eu falei, caramba, é verdade. E outra coisa, não menos importante, será que para esse sistema eletrônico, eu vou ter mão de obra especializada na minha empresa, onde o cara vai saber mexer nisso daqui, vai saber consertar isso daqui, ou será que eu vou ter que mandar para a concessionária, para buscar? Imaginem vocês, para o cara que às vezes tem um ônibus 2, faz aquela linha super apertada, chega de manhã, já tem que sair de tarde, não tem tempo de deixar o ônibus parado. Será que seria um bom investimento? Será que seria um bom negócio? É bonito? É diferente? Sim. É legal, é bonito, é diferente, mas... Para o operador, hein? Para quem trabalha com obusão, será que na prática isso daqui vai resolver os problemas dele? Ah, mas aí você vai ter a vantagem de que o ônibus, ele não vai ficar esbarrando o braço do retrovisor aqui e ali? Sim. É uma grande vantagem, mas há mais uma vez eu vou falar para vocês. Caso seja um espelho do retrovisor convencional, eu vou lá, pego o braço, troco o braço, ou então troco a lente do espelho e fica tudo certo. Nesse caso aqui, é um pouquinho diferente, mas esse aqui, ó. Ainda sobre a parte mecânica, o novo volante da Volvo, esse daqui que é o B420R+, ainda na versão Euro 5, aqui nós temos as funções de carroceria, então, sistema de iluminação, limpador de para-brisa, enfim, toda a parte eletrônica do veículo nessa central multiplex, mais sistema de rádio, mais botões da parte de chassi, a parte mecânica. Então, aqui eu tenho controle de tração, ajoelhamento do veículo, assistente de partida em rampa, alívio do truque, alívio do peso do truque lá atrás, o aviso aqui em caso de mudança de faixa. Então, se o motorista mudar de faixa na estrada sem dar a seta, e se o sistema estiver ligado, ele vai emitir aqui um bipzinho para o motorista, mais o sistema anticolisão, enfim, uma série de dispositivos elétricos e eletrônicos embarcados nessa carroceria aqui, nesse painel, nesse conjunto completo para o motorista, esse que está com o câmbio automatizado, o iShift em 12 velocidades, mais uma geladeirinha, um mimo para o motorista, mais uma poltrona na largura, poltrona leito para um segundo motorista, para um guia de turismo, mais, olha só, que coisa, mas que beleza, hein? Um monitor ali, logo à frente da entrada do ônibus, olha lá, a galera entrando no veículo para poder conhecer, poder apreciar como que é, tudo beleza? Então, de forma bem completinha, hein? Cabine e o detalhe para esses monitores que estão associados a essas câmeras aqui, olha lá. Então, nós temos duas câmeras que fazem identificação de todo o circuito onde o ônibus está operando, para que elas sejam reproduzidas nesses monitores, tudo beleza? Agora, vamos lá conhecer os dois pisos rapidinho, como que está configurado esse ônibus aqui, hein? Então, sobre a configuração interna dele aqui no piso de baixo, ali como está em exposição, então ele está com poltronas leito tradicional, com essa mesinha, essas outras leito aqui embaixo, no contrário, então dá para você configurar um ônibus desse daqui para turismo, diferentemente das linhas rodoviárias, onde você tem as poltronas nessa disposição. Mas se você quiser fazer a montagem dos joguinhos aqui, duas para cá, duas para cá, uma aqui e a outra invertida para lá, enfim, você monta o salão de baixo da forma como você quiser, mas no caso desse daqui, ele está com essa configuração interna no piso de baixo. E não menos importante, vamos subir ao piso superior, para vocês poderem ver a bancada que está aqui em demonstração, nessa feira na Latibus, hein? Como é que eles configuraram esse ônibus, ó? O que é que tem aqui? Geladeira, cafeteira, poltronas. Nesse revestimento, bem bonito, hein? Tons de branco com cinza, com preto, um acobreado aqui no tecidinho da NASA, piso amadeirado, lá no fundo, uma geladeira, monitores, iluminação no branco quente, e as poltronas. Com essa inclinação para os passageiros, é, dá para o empresário pensar em investir, hein? Olha, isso aqui, de 5 a 6 estádios de inclinação, com essa supervisão panorâmica de toda a viagem. Aí talvez você me pergunte assim, tá, mas quanto custa um ônibus desse, um double-decker, buscar com essa tecnologia, sem os espelhos, com essas câmeras, no chassi Volvo B420R, com essa configuração de poltronas, enfim, uma coisa que eu sempre devo para você que me assiste aqui no canal, a questão de preço, mas como nós estamos em uma feira de negócios, eles colocaram aqui no Parabrisa a nota fiscal do veículo, e nesse caso aqui, a gente vai conseguir compartilhar com vocês, então, pelo que eu entendi aqui, hein? Carro completo rodoviário, Vista Bus DD, fabricação 2022, modelo 2023, o chassi, o número do chassi, capacidade de 56 passageiros, mais um auxiliar, mais um motorista, capacidade total 58 lugares, número de série, sempre fixo na cor laranja, da marca Volvo, do tipo B420R, 6x2, um valor total de 1 milhão e 700 mil reais, moto fiscal, Carbus, indústria catarinense de carrocerias, limitado, então, 1 milhão, uma milha, 1 milhão e 700 mil reais, é o preço de mercado, para esse veículo, para essa característica, o que você acha? É muito caro? É barato? É fora da sua realidade? Deixe um comentário de vocês, e a gente se vê no próximo vídeo, hein? Valeu! Um abraço a todos! E até o próximo! E aí E aí Tchau, tchau.